Na comercial, a gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a vazamento. Principalmente câmara de congelado, nós utilizamos fluido refrigerante que é mistura, blend. No caso, 404, 402B. Então, temos aí o 449A, temos outro fluido refrigerante também da Kemos. Então, cada vez mais, nós utilizamos na comercial o fluido refrigerante blend, no lugar de simples. O problema é que, enquanto nós utilizávamos o fluido refrigerante R22, tinha um vazamento, reparava o vazamento e completava, né? E com o blend, também se pode completar. Só que você sabe se realmente perdeu em torno de 20%? A maioria dos casos tem que ser o quê? Carga total. Então, a gente tem que fazer o quê? Tomar um cuidado muito grande em comercial para não deixar vazamento. Vocês receberam o manual de brasagem da Harris, justamente para que vocês melhorem a eficiência do serviço de vocês também no processo de brasagem. E, principalmente, para saber qual a liga de adição usar em cada situação. Aqui eu estou com uma parte do manual, onde mostra a seleção das varetas de solda, no caso, a liga de adição, de acordo com o quê? Com o diâmetro do tubo. Solda em tubulações de cobre, cobre com cobre. Vocês vão utilizar a solda Foscoper tradicional, que é a solda Harris 0 ou Harris Super, em tubulação de até meia polegada. Foscoper, por que o nome Foscoper da solda? Porque ela é de fósforo e cobre. Quando entra uma quantidade de prata na adição, na liga, ela já passa a ser silfoscoper. O fósforo deixa o cobre, ele atrapalha na ductibilidade do cobre. Então, o cobre tem uma boa ductibilidade. O que é isso? A capacidade de se deformar sem quebrar. Então, ele é bem flexível, você consegue moldar. Quando é adicionado o fósforo nessa liga, nessa solda, nessa liga de adição, o fósforo tira um pouco a capacidade do cobre de se deformar. Então, vão perceber que a solda Foscoper é mais quebradiça. Já perceberam? Tem algumas varinhas de solda, você Foscoper, pá, ela quebra. Por quê? Porque entrou o fósforo na mistura. Da mesma forma, essa capacidade de se deformar, que retirou do cobre, vai acontecer na solda, na brasagem. Se você tiver uma solda de Foscoper e estiver num ponto do sistema que sofre a vibração, diferenças de temperaturas bruscas, essa solda tende a gerar pequenas trincas. Às vezes é uma pequena trinca que começa num ponto, mas ao longo do tempo, com a vibração, ela vai aumentando até surgir um vazamento. Então, pode não surgir no momento que você fez o serviço, mas no futuro pode surgir um vazamento. Então, se a situação for essa, sofrer vibração, alguma coisa, o ideal é utilizar uma solda que contém agora o quê? Prata. Uma porcentagem de prata. Para o quê? A prata vai deixar ela mais flexível. E também vai precisar de uma temperatura de fusão, né? Na hora de fazer a solda, menor. Então, você vai precisar aquecer menos. Quanto mais prata, menos você precisa aquecer. E aqui tem uma tabela. Solda cobre com cobre, de até meia polegada, pode utilizar a solda Foscoper tradicional, sem adição de prata. Passou de meia polegada, de meia até uma polegada, o ideal é usar a solda Harris com 2% de prata. A 2% é bem difícil encontrar nas lojas. A gente encontra muito a 5%. Então, já pula logo para 5%, porque a diferença de preço entre elas não é tão grande. Então, a gente sempre usa, pelo menos eu, né? No meu kit, eu uso a solda Foscoper tradicional, uso a 5%, eu tenho a 5% de prata, e tenho a 15%. Solda de meia polegada até duas, eu uso a 5%. Passou de meia polegada, eu uso a 5%. Isso aqui cobre com cobre. Então, nas instalações de refrigeração comercial, vocês viram ali que as tubulações ali são de diâmetro maiores, né? Maior que meia polegada. Todas elas ali, da linha de sucção. Só a linha de líquido é menor. Então, qual a solda a gente deve utilizar nessas brasagens aí de sucção? Até meia, pode ser a zero. Passou, pelo menos, 2%. Pelo menos, não tenha 2%, 5%. Passou de duas polegadas, Harris, 15%. Passou, pelo menos, não tenha 2%, 5%, 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 5